Durante uma ação policial para garantir a segurança da população da cidade de Coroaci e o bom andamento de um evento, diversas abordagens a pessoas e veículos foram realizadas na região central, principalmente aqueles de origem de outras localidades, devido ao intenso fluxo de visitantes à cidade. Um carro com placa de Governador Valadares foi abordado e com os ocupantes, uma grande quantidade de drogas ilícitas foi apreendida aí, que aparece aí na imagem, os abordados juntamente com os materiais foram encaminhados à delegacia para as devidas providências, né? Era uma festa, né? Festa é o quê? Celebração da alegria, né? Ah, vai ter trazer um cantor, vai ter não sei o quê, a cidade está iluminada, vai ter o Natal, mas sempre tem alguém que sai de casa com a intenção ruim, né? É, mas a polícia pega o plantão todo dia já pensando nessas coisas, né? É, nessas coisas, melhor dizendo. A polícia enxerga de longe. É, meu Deus, paz em Coruaci, gente, sem drogas.